Música Projeto de construção de jardim e retimor de lotes nele para a do fulano atona Tanto a comunidade deve ser a área de fere, a cor e sai, onde a obra de fere se deve continuar Engenheiros, esse projeto atentam antes de ir ao encontro responsável por obras Autoridade local no comunidade deve ser a solução O governo tenta forratenar a comunidade, mas a comunidade deve ser aceita a decisão do governo E a área de fere, se aceita o governo de decisão, se comece a soar E a área de fere, se aceita o governo de decisão, se aceita o governo de decisão, se aceita o governo de decisão E a área de fere, se aceita o governo de decisão, se aceita o governo de decisão, se aceita o governo de decisão O governo urbanista é o governo de decisão, o governo de decisão, se aceitar o governo de decisão, se aceita o governo de decisão a gente atende a lei, a comunidade refere. Relacionado ao problema, o Ministério de Obras Públicas, Samuel Marçal, promete que a tempo o BADAC se qualificou a autoridade local na comunidade de Joribuca Solução. Balo jardim, baleta, balo estradas, drainagens, tem que tomar problemas, tem que tomar problemas e lidar com os problemas. Balo, bila resolve, bila hanyi toang, bila tinggi konsilu ministro magli sidi, buat serne hotu negala, nebe. Laosan, kita resolve, bita, tuhaq suik, libu, ato, tutu, lai. Lalu, nafati, ente, wirle, mas, kita buka para resolve problemas. Tama problema, si kuan, problema sosial, kita buka resolve para projito, nebele lao. Nenita, tinang dana, kita mai para resolve problema serne hotu. Obradane, Kustad Olar, Amalekanu, Rihunato Suruaresin. Abraão, Amaral, Lambertura, Silva, Ziamen.